E aí, eu sou o Fire e no vídeo de hoje eu vou mostrar como passar o desafio da Elite Try and How do Mu a Apletrix, tá? Então bora lá ver como que passa esse desafio de forma correta, bora lá! Então aqui nós temos o time de controle de gelo e como que vai funcionar aqui esse controle? O intuito é controlar o tempo inteiro os personagens que estão do outro lado, os dois de dano, tá? Que é a Cassiopeia e o Leão, tá? Então vamos dar dois slots de energia extra com o Kiki, vamos dar dois ataques pro Ioga, tá? É o Ioga que tem que receber os dois ataques, beleza? Vamos então colocar os três stacks de gelo ou dois stacks de gelo já de início Vamos colocar o quarto stack de gelo aqui e tentar então parar o Aioria Paramos o Aioria de Leão, que diminuiu muito o dano que ele causaria, né? Então vamos repetir o processo aqui Vocês podem ver que agora tem cinco stacks de gelo e aqui quatro stacks de gelo Novamente vamos dar dois movimentos pro Ioga Utilizar o círculo de gelo do Ioga a fim de controlar ambos o tempo inteiro, cara A gente tem que ficar com...